Olá, eu sou a Carol Stefanini e hoje eu tenho um convite muito especial pra você. Pra quem não me conhece, eu sou artista de lettering e eu trabalho nesse mercado do desenho de letras há mais de 4 anos. E eu já fiz os mais diferentes tipos de trabalho, que vão desde o lettering em papel, lettering em paredes, até as mais diversas superfícies que você possa imaginar. E aqui vai o meu convite. No dia 13 de agosto, a partir das 8 horas da noite, eu farei uma aula gratuita, 100% ao vivo e online, pra te mostrar a como se tornar um profissional do lettering partindo do zero. A aula vai ser incrível e eu garanto pra vocês que eu darei o meu melhor. Pra se inscrever é muito fácil, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou clicar no botão de saiba mais. É isso, eu te vejo lá.